Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Andrea e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como cuidar dessa planta maravilhosa. É um tipo de trandescântia, popularmente é conhecida como abacaxi roxo e também como moisés no berço. Na verdade, eu não consegui muito bem associar o porquê do nome, porque ela não tem muito o formato de abacaxi, a não ser as folhas. E Moisés no berço também eu não consegui identificar o porquê do nome. Se alguém souber, compartilhe conosco aqui o significado dos nomes. Mas essa planta maravilhosa é originária das Américas Central e do Norte, muito utilizada em projetos paisagísticos, em jardins, que tenham mais essa pegada tropical, porque é uma planta muito versátil, tanto pode ser utilizada nos jardins em áreas externas como forração, porque esse contraste das folhas, ele causa um efeito muito bonito no jardim, em uma composição perfeita para o jardim, como também é uma planta que pode ser cultivada em vasos, ela fica perfeita em vasos. É uma planta que requer poucos cuidados, então isso facilita muito para quem quer ter uma planta bonita em casa, mas não tem muito tempo para se dedicar a ela. É também versátil até na questão do ambiente. Ela tanto pode ser colocada em área de pleno sol, quanto em meia sombra. Um cuidado a gente tem que ter, se você mora numa região que tem um sol muito forte, aí é bom você ter um cuidado para não deixá-la muito tempo no sol. É bom que ela fique apenas no início da manhã, quando a gente tem um sol mais fraco. Então, é bom ter certo cuidado, porque como o nosso Brasil, né, e a gente tem seguidores até de outros países, não tem o mesmo ambiente em todo o país, é bom a gente ter sempre esse cuidado, porque quando eu falo assim, pleno sol, aqui na minha região é uma região que a temperatura média é 20 graus centígrados, então ela até poderia ficar o dia todo no sol, mas o Nordeste, por exemplo, já não poderia, porque tem um sol mais intenso. Existem algumas variedades do abacaxi roxo, tem uma variedade que a folha superior é toda no verde oliva e a flor inferior um roxo. Essa minha aqui, né, que tem essa folha superior listradinha, tem um contorninho rosa, um verde, um tom de verde mais claro e tem também uma espécie variegata. Eu não tenho ela aqui, mas tem também a variegata. E uma curiosidade é que à medida que a planta vai crescendo, as folhas vão caindo e vem aparecendo o caule. Essa minha planta aqui, ela já está precisando ser toda replantada, ela já está até um pouco descuidada, porque esse tipo de planta, o ideal é que a gente faça o replantir total a cada dois anos, porque como ela dá muita muda, vocês podem perceber o tanto de muda que tem essa minha planta. Então, o ideal é que a gente faça o replantir a cada dois anos para aliviar um pouco o vaso, porque essa minha aqui, coitada, ela já está pedindo socorro, 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 porque tem um super povoamento aqui nessa área, não estou tendo mais espaço para crescer e está, está vendo, estão surgindo mudinhas novas embaixo e isso até compromete a saúde da planta, porque às vezes o substrato, o vaso é pequeno para dar a energia, toda a alimentação que a planta precisa. Essa aqui é uma mudinha que eu já retirei desse vaso, vocês podem perceber como é importante olhar isso, porque olha o tamanho da folha, essa aqui já está com a folha muito maior, não estão ainda vistosas, um colorido quanto a outra, mas está muito maior. E eu coloquei nesse vaso, isso aqui é proeza do meu filho, ele é até parceiro meu nesse canal, mas ele tem a mania de chegar aqui e toda folhinha dessa suculenta que ele vê, ele sai colocando nos meus vasos. E como é uma suculenta que rapidinho ela, quando a gente coloca assim no vaso, rapidinho que ela tem contato com a terra, ela é da raiz, olha essa aqui, dá para vocês perceberem. Então, enche de raiz rapidinho, aí ele fica infestando as minhas plantas com suculenta, mas é coisa de filho, quem tem filho sabe como que é. A beleza do abacaxi roxo está mais nas folhas mesmo, ele até floresce, a floração normalmente ocorre na primavera, no verão, as flores surgem em cachos entre as folhas, é aquele tipo de cacho que vem quase que no formato de um barquinho, eu vou colocar a imagem para vocês verem, que no momento não tem nenhuma com flor, com flores pequenas brancas, então elas não tem muita importância enquanto flor não, é mais mesmo o aspecto visual das folhas, desse conjunto, desse contraste, às vezes que permite, já com a posição que você vê a planta, de olhar de um lado essa parte mais verde e do outro lado a planta, esse lado mais roxo, isso que é a beleza dela. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma muda, eu vou tirar esse vaso daqui, vou pegar minha outra planta, que eu já comentei com vocês que eu estou precisando mesmo fazer o replantio dela, vou tirar um galho que estiver mais caído aqui, acho que esse aqui vai ser interessante, vou fazer um corte aqui, porque com relação ao plantio, é até possível a gente fazer o plantio da semente, mas é muito difícil, como ela produz muitas mudas, é melhor mesmo a gente fazer a produção de outra planta, de mudas, por galinhos dela. Só esse galho que eu peguei aqui, olha o tanto de muda, e ela pega muito fácil, mesmo pequenininha assim, se nós colocarmos na terra, ela vai brotar. Aqui eu vou tirar essas folhas velhas, aí aparece o caule dela, tá vendo, e eu vou plantar na terra mais assim, para ficar bem bonito, com uma roseta mesmo. Vou usar um vaso de plástico, aqui eu não vou fazer aquele processo de colocar argila, porque o vaso é pequeno, e ela fica no cisto, numa área que eu cuido bem da rega dela, e aproveitando, como ela é uma planta tropical, ela gosta de uma rega constante, então ela gosta de ter o solo sempre úmido, para o solo ideal para a plantia do abacaxi, é um solo rico em matéria orgânica, tanto é que aqui, eu peguei uma terra praticamente vegetal do quintal, então ela está bem, vocês podem perceber que tem muita matéria orgânica, que é o solo ideal para ela, e se você, às vezes você mora na cidade, não tem acesso a esse tipo de solo, mas em floricultura, às vezes a gente consegue um substrato bem rico em matéria orgânica, que dá para a gente utilizar. Vou colocar também, eu sempre uso um pouquinho de esterco, aqui no sítio, como a gente tem curral, eu sempre opto por esse tipo de adubo, um adubo mais natural, mas eu sei que nem sempre é possível isso, então nada contra também você usar um adubo, um NPK, de vez em quando na planta, para que ela tenha mais energia, para crescer, para florescer, mas aqui eu opto sempre por um substrato, um adubo mais natural. Então eu vou colocá-la aqui, vou apertar bem, rapidinho ela vai pegar, é uma planta que um vaso, vocês podem colocar dentro de casa, fica perfeito na sala, um arranjo na sala, é só tendo cuidado para que o local que ela fique tenha luminosidade, porque ela se adapta bem à meia sombra, mas ela gosta de uma luminosidade. A gente tem que pensar assim, praticamente todas as plantas que tem essa característica mais tropical, são plantas que gostam de uma luminosidade, na maioria das vezes são plantas que gostam daquela luminosidade indireta, aquela luz filtrada, mas é bom que ela consiga receber pelo menos um pouquinho da claridade do sol. Então uma rega básica da jardinagem, plantou, a gente tem que regar, embora o substrato seja até um pouco úmido, porque eu peguei no quintal agora, e tem chovido um pouco aqui, mas eu vou dar mais uma molhada aqui, até mesmo para pegar mais. Outra dica que eu sempre dou, quando você for fazer o plantilho vaso, você evitar de colocar o substrato até a borda. É sempre bom você deixar um espaço, para que quando você for regar, não cause bagunça, não transborde, não faça bagunça na sua casa ainda. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo encontro.